Fala amigo YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo simples mostrando a diferença entre um padrão bifásico com 110 e 220, esse 110 que vem da rua, tá vendo esse fio azul, que vem lá do poste, e é ligado aqui nesse terra, nesse neutro, que é também ligado numa haste de metal aqui no chão. Por que esse 110 é melhor do que 110 apenas usando uma haste de metal no chão, sem essa derivação da rua? Bom, aqui a gente pode ver que tem 220 volts, as duas fases que vêm da rua, e para a gente ter o 110 a gente usa uma fase da rua, que é esse vermelho aqui, mais o terra aqui, tá vendo? Esse aterramento, a gente tem 110, tá vendo? O 110 funciona dessa maneira, né? Uma fase e um neutro. Uma outra forma de ligação é essa aqui, usando apenas uma haste de metal aqui na terra, sem a derivação vinda do poste da rua. Bom, agora a gente vai ver quantos volts essa ligação consegue entregar para a gente aqui no multímetro, sendo que uma é a fase da rede, outra é o neutro ali, feito do aterramento caseiro. Bom, algo em torno de 115 volts ali, uma variaçãozinha, mas que é normal. E nessa ligação um pouco mais antiga, a gente percebe que tem apenas duas fases de rede vindo até o disjuntor, e um fio terra ali embaixo, né, que é ligado apenas para a proteção do relógio, mas não distribui esse fio terra para casa. Portanto, essa ligação é apenas de 220 volts. Agora eu vou usar esse multímetro para checar quantos amperes passam por esse circuito, usando uma fase da rede e um neutro retirado ali da terra, né, sem a derivação vindo do poste. Algo em torno de 0,30 amperes. E essa é uma derivação vindo do poste, né, com 110, um neutro e uma fase. Eu vou ligar agora para a gente testar quantos amperes isso aqui vai entregar para a gente e qual a diferença. Bom, como você pode perceber, tanto esse aterramento aqui feito em casa, sem o uso da fase que vem da rua, né, do neutro vindo da rua, eles se equivalem, né. O importante é você fazer um aterramento bem feito, né, com uma haste de metal aqui, bem afincada, um solo também que ajude, coopere para esse aterramento. Mas lembrando também que você não vai ter nenhum tipo de economia na sua energia, né, no consumo de energia, o consumo se equivale. Serve apenas para quem não tem essa opção de puxar esse 110 da rua e queira fazer esse tipo de adaptação. Tchau, 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 tchau.